Então, meu povo, boa noite! Gente, tô passando Floripa aqui, já é sete e meia da noite Garuandinho, né? Como vocês podem perceber aí no Parabrisa, né? Puxando aquela fila básica, nos dois lados aí a fila Horário de pico se estendendo, né? Floripa é uma região bem complicada também, o fluxo aqui é muito intenso, né, galera? Também não só moradores, mas assim, o ritmo de praias aqui é muito intenso Então, turistas, né? É muito, ó, muito normal isso aqui Então, já viu, né? Forma horário aqui, não dá pra passar, não, Deus! Fica horas aqui puxando fila Meu Deus, pessoal! Tô pensando uma coisa aqui, ó É sete e meia, tô lascada, vou ter que rodar a noite toda Né? Tomar um corujinha Pra aguentar o puxão aí, né? Porque amanhã é sexta-feira, daqui a pouco já é sexta-feira, né? Então, a coisa tá bem complicada pro meu lado aí em relação do horário Aí deu um monte de coisa hoje pra atrapalhar aí Caminhão bloqueando É... Fui multada no posto fiscal de Torres Porque o cliente não tinha pagado o imposto E é uma carga que tem que ser paga todo dia o imposto Não pode ser aqueles que pagam uma vez por mês, sabe? O cliente esse tinha que pagar Cada carga tinha que pagar o imposto E aí não tinha sido recolhido ainda, entendeu? Aí me seguraram um tempão ali pra fazer a autuação, né? Claro, pra... Pra empresa que eu carreguei, não pra Bela Verde, nem pra mim, né? Que a gente não fez nada de... Enfim, a gente... Não é nosso, né? Vocês já entendem, né? Ô, trânsito velho lascado, moço Ah, gente do céu Foi um calor terrível hoje Agora tá 26 graus, né? Mas assim, ó Garuando, ó Para abrir, tá até sujo, ó Porque eu limpei ele agora aqui Imagina, né? Tava cheio de poeira aí Jogar uma água aqui pra... Dar uma limpadinha, né? Esse horário aqui é o horário que força a visão da gente Porque as primeiras luzes, aquela coisa toda, né? E eu nem contei pra vocês que a minha... Eu fui numa oculista e ela mandou eu usar óculos Pra me dirigir à noite, sabe? Eu reclamei pra ela do cansaço que eu tenho nos meus olhos Dói muito o grão do meu olho Aí ela falou pra mim que ela me examinou Eu tenho umas manchas no olho E eu tinha aquela sensação, assim Que dava pra fazer alguma coisa pra tirar aquelas manchas, né? O meu olho em volta da... A parte branca que seria, né? É bem amarelo, bem estranho, assim Aí ela examinou eu lá e tudo Diz que não Diz que eu tenho no olho uma carninha É tipo uma pele Ali no olho Que ela é comum em negros, entendeu? Em pessoas negras Aí minha mãe é negra, né? Daí então ela disse Não, tá explicado então É meio que genético, né? Pode ficar tranquilo Isso aqui não é nada Não temos que fazer nada A única coisa que ela quis me dar Foi um colírio pra... Só pra... Sabe aquele líquido que brilha o olho? Meu olho tá meio sem... Tô sem brilho no olhar Falei isso não, motorista Mas é a verdade Aí ela me deu esse colírio Pra usar até três vezes por dia Usei ontem só e nunca mais usei Olha... Não tem hábito Não adianta, né? Eu não tenho paciência De ficar fazendo as coisas certinhas Não tenho? Eu sou muito desregrada Em tudo na minha vida E... Ai, gente, céu Agora o ano Mara Deus que ele pra frente Não esteja chovendo, né? E o peso aí vai sendo Praticamente 30 toneladas Né? Ainda tem mais um desafio pela frente Aquela balança Carnicinha ali do... Do... Ali pertinho do Garuva Ali na divisa, né? Chegando no fiscal Cinco quilômetros Pra chegar no poço fiscal aqui Faz divisa Santa Catarina Com... Paraná Ali acostumado a me recolher, né? O pior é que ali não pega telefone Aí eu tô rastreada Aí já dá um B.O. Que Deus o livre Passar também de madrugada Aquelas regiões perigosas ali, né? A gente barra do turvo e tudo mais Chega até medo, né? Chega a dar medo Né, São Pedro? O que você vai fazer, Ami? Vai fazer faxina no céu nessa hora? Tá maluco? Me deu uma noite em paz Vim trabalhar Uma noite tranquila, né? Comentei com vocês, né? Que eu fui no médico ontem Mudou meus medicamentos Me deu uns mais fortes agora, né? Agora o organismo já acostumou Então agora já dá pra Começar a tomar um remédio Um pouquinho mais forte, né? Pra dar... Pra dar jeito, né? Na loucura aí da cabeça No estresse É muita coisa, gente Olha, olha Meu Deus do céu Olha, às vezes eu digo As pessoas que criticam Me criticam sem me conhecer Eu gostaria que elas Vivessem um dia Na pelezinha minha Assim, ó Um dia sendo eu Acordar na minha pele Acordar no meu corpo Acordar dentro da minha cabeça Nossa A pessoa não aguenta Não aguenta a pressão, não Já diz o ditado, né? Cada um tem um fardo Que merece carregar, né? Se Deus me dá um fardo grande É porque eu posso carregar, né? Tem horas que a gente Dá uma surtada, assim, né? Eu e o meu problema, galera Além de trabalhar demais É a preocupação, né? A preocupação com o filho, né? A medo É a preocupação também Com o futuro deles, né? Que eu contei pra vocês, né? Que a Gabi vai fazer medicina, né? É, decidimos Eu sugeri pra ela Que eu acho que tem mais futuro, né? É um investimento alto Mas que vai dar muito retorno, né? E ela ficou doida, né? Na possibilidade Ela nunca pensou Porque afinal de contas É uma faculdade meia cara, né? Daí esse ano aqui Ela vai se preparar Vai fazer cursinhos, né? Daí esse ano aqui já Dá certo lá Na moradia Lá em Erechim, né? Pra mim ficar Quando eu tô lá com o Bernardo Daí ela já mora lá Fazer faculdade Lá naquela tal de Uri Né? E vai que também Ela se prepara melhor esse ano E passa E ganha uma bolsa, né? A gente tá aí É bom demais Nossa senhora Mas não adianta contar Com ovo no cu da galinha Como diz aquele, né? Hoje em dia Essa pesada aí não Tá muito estudiosa não, cara Diz que ela é dedicada E ela fez essas provas Ela achou bem difícil E é difícil, né? Tem que ser mesmo, né? Afinal de contas São vagas muito concorridas, né? E Pra quem Que seja dada Pra quem merece, né? Pra quem merece Pra quem realmente precisa, né? E não essas coisas Que nem andou as denúncias Esse tempo aí De De tarem Gente sendo beneficiada Assim por esquema Por pagamento Né? Esse tipo de coisa É muito triste, né? Vindo no nosso Brasil Um Brasil Que nós temos condição De O governo, né? Oferece Cotas Pra quem precisa E aí vai aqueles Que não precisam Lá Por esquema E E tiram o lugar De um pobre De uma pessoa Que sonha de verdade, né? E que não tem condição De pagar Então Devia ser as coisas Bem justas E limpas, né, galera? E bem limpas aí Ai, ai Então vamos lá, né, bichão? Já rodamos aí 774 km Né? Fiz o carregamento No Caxias Troca de nota No Montenegro Lá no Rio Grande E aí Que liga vai ser No São Paulo, tá bom? Vamos rodar na noite Pedir proteção divina A Deus Companhia dele Do ladinho E logo ali Estamos chegando Se Deus quiser E ele quer Com toda certeza Beijo no coração, amores Obrigada a todo mundo Que rezou pra Gabi aí Ela tá tão bem Que tava brigando comigo hoje Querendo o carro Danadinha Agora ela tá Que não pode nem respirar, né? Agora ela fez merda Agora ela sabe Tá bom, amores? Boa noite Um abraço Deus abençoe Proteção divina Deixa o like aí Não esquece Tchau Tchau Tchau